Audi RS Q8. Calma, gente. Eu creio que em breve farei um vídeo com ele pessoalmente, tá? Enquanto isso, vamos admirá-lo? É o seguinte. O RS Q8 combina os genes de um modelo RS de alto desempenho com a praticidade de um SUV e o design dinâmico de um Audi Coupé. Tem motor de 4 litros, biturbo, V8, para oferecer desempenho e dinâmica de direção e estimulantes. Potência de 600 cavalos e torque de 81,5 kg. Tração 4. Transmissão automática Tiptronic de 8 velocidades. O 0 a 96,5 km por hora, ele faz em 3,7 segundos. A velocidade máxima é de 280 km por hora, ou opcional 305. Por curiosidade, o consumo dele na cidade é de 5,5 km por litro e na estrada, 8. Muitos de vocês já sabem, mas não me custa reforçar, ele é a gasolina e precisa ser abastecido com a Premium de alta octanagem. Destaque para a suspensão pneumática adaptativa. Ela tem o que podemos chamar de desamortecimento controlado, permitindo que o grande SUV fique à vontade dentro ou fora de estradas pavimentadas. O ajuste de amortecedor específico RS oferece ao motorista uma escolha entre conforto de longa distância e alto desempenho. É um carro que permite maior agilidade em baixas velocidades e maior estabilidade em altas. O torque é distribuído ativamente entre os eixos dianteiro e traseiro. Ao dirigir em linha reta, as duas metades do estabilizador são desacopladas, o que pode reduzir o movimento da carroceria em estradas irregulares e também ajudar a aumentar o conforto de condução. Em curvas, as metades do estabilizador são torcidas em direções opostas. Olha que interessante! Isso ajuda a reduzir a inclinação do veículo. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pois é, mas eu prometo que quando encontrá-lo, farei o possível para a gente apreciar a melodia do propulsor V8 do RS-Q8. Se você curtiu, compartilhe.